Música Falta pouco pra Vila Isabel começar seu ensaio técnico Mas tá aqui chupando pirulito Que comodidade é essa? Como é teu nome? Mara Mara, dá tempo pra chupar pirulito enquanto espera Mas não tem que tá cantando samba, não tem que tá mais animada Vamos cantar daqui a pouco A tua tranquilidade é a tranquilidade da Vila Isabel? É, amo a Vila Isabel É, mas tá tranquila a ponto de chupar pirulito aqui Tem gente que fica nervoso, fuma cigarro, toma cerveja Você prefere esperar como? Doce? Comer doce? E você prefere o que? Esperar como? Comer meu doce Ah, é doce também? A energia Ah, ou tá bebendo uma água, tá muito calor aqui Tá hidratando, quer pra eu cantar o samba com toda a força É, tá certo Mas vale a pena, né? Vale a pena Desfila há quantos anos na Vila Isabel? Há cinco anos Há três anos Três anos, e você? Três anos Três anos, então já tem um conhecimento entre as pessoas Já de casa Vocês participam dos ensaios na 28 também? Todos os ensaios Que beleza Então sabe cantar o samba Com certeza Então canta um pouquinho pra gente acompanhar Viva a energia tá salva E a criança Esperança de chalar Viva a energia tá salva A criança é esperança E o chalar vamos sonhar Meu Deus O grande que é Pois é, a energia do povo da Vila Tá chegando a Vila E o Rio Corre pra Max Carnaval Dois mil e vinte e quatro Não falta animação aqui pro povo da Vila Isabel Pro seu ensaio Tem até aqui uma foliã que tá bebendo água Como é teu nome? Maria Antônia Maria Antônia Você sabe cantar o samba da Vila? Canta um pedacinho aí Gui, balar, resgatar, salvar E a criança é esperança lá Meu Deus O grande que é Caramba, deu show aqui Tá com uma bola de gás aqui toda Você também tá com uma bola de gás É, a Vila Isabel cabe em todo mundo Quantos anos você tem? Seis Três? Seis? Seis anos Tudo que é Que é idade pode chegar na Vila Isabel O que cabe? Cabe, cabe É gui, balar, resgatar, salvar A criança é esperança de achar Ó, ela sabe cantar E vocês? Vamos lá Vamos saber se ela sabe cantar Vamos cantar E a criança Esperança de achar Gui, balar, resgatar, salvar Tá aí, a energia da Vila não tem idade Pode chegar e fazer a festa A Vila é do Rio E o Rio corre pra Max